Não sei mais viver sem você. Esse é o tema da minha declaração de amor especialmente pra você. Se inscreve em nosso canal, vai? É rapidinho e não te custa nada. Mas a sua felicidade, pra mim, tem um valor inestimável. Por isso, eu fiz essa declaração de amor especialmente pra você. Não sei mais viver sem você. Você é a pessoa com quem eu sonho toda noite. Você me diz todo dia aquelas palavras doces que só de sua boca eu quero ouvir. Não sei como nem sei quando comecei a te amar. Agora eu só sei que te amo. Você me deu a vida nova. Transformou minha tristeza em alegria. Você adoça minha alma. Você é quem me fez descobrir dentro de mim o mais puro sentimento que uma pessoa pode sentir por outra. Você é aquela mulher que me deu asas, segurou as minhas mãos e me fez voar junto de você. Quando a saudade vem, eu me lembro de tudo que você é pra mim. Te amo e ninguém vai tirar você de mim. Porque você é o meu sonho e eu não consigo mais viver sem você. O meu hoje, o meu amanhã, o meu eterno amor é você. A minha razão de viver. Te amo.